Presta atenção que nesse vídeo eu vou te falar o que você tem que fazer quando você tiver com aquela dorzinha do lado da barriga quando estiver correndo. Se você gosta de vídeo curtinho, já deixa o like aqui embaixo, comenta, pílula para emagrecer, já vem se inscrevendo no canal se você não tá inscrito. Olá, Goiabas, eu sou o Diego, esse é o Saúde Nova Rotina, bem-vindo a mais uma pílula para emagrecer, esse vídeo curtinho que te dá uma dica para emagrecer. Muita gente fala que tem dor do lado da barriga, quando tá correndo, quando tá fazendo alguma atividade aeróbica na academia, né, tá fazendo transporte, tá pedalando e sente essa dorzinha do lado. É muito mais comum em quem tá correndo, mas pode acontecer também com outras atividades físicas. Essa dor, a gente já falou num vídeo aqui em cima, ela vem da fadiga do ligamento que sustenta o seu baço. Então ela não necessariamente tem a ver com respiração, muita gente que não tá sentindo essa dor, acha que o problema é ter que respirar melhor. Então a pessoa respira mais fundo pra ver se entra mais ar, pra ver se a dor diminui. E não tem muito a ver com isso. Acaba tendo a ver com o fato de você ficar ofegante, porque as coisas andam juntas, né, se você tá muito ofegante, quer dizer que aquela atividade física tá demais pra você. Então os ligamentos que sustentam o baço também estão fadigados, porque é uma atividade física que está muito mais pesada do que o que você aguenta. Então a primeira coisa que você tem que fazer é diminuir o ritmo. E às vezes sim, esse diminuir o ritmo tem que ser parar pra respirar. Mas às vezes basta você dar uma diminuída no ritmo e repensar esse seu treinamento, ver se essa sua evolução tá sendo realmente progressiva. Porque é assim que a gente tem que evoluir no treinamento. Desde caminhada, corrida, musculação, crossfit, pilates, tudo, tudo, tudo na vida, a gente evolui devagarzinho. Então você faz atividade um pouquinho, no outro dia você se recupera, faz talvez um pouquinho mais. Não exagera na atividade. O importante que a gente sempre fala é manter a regularidade nos treinos. E se você quer emagrecer, principalmente regularidade na alimentação. Assim você vai ter bons resultados. Não adianta nada ficar tendo muita dor. Ah, porque eu vou queimar mais calorias. Sim, aí você vai ficar doendo. Não é pra doer. Atividade física não é pra doer. Exercício tem que ser desafiador, mas não tem que ser sacrificante. Gosta de pílula pra emagrecer? Gosta de vídeo curtindo? Não esquece, deixa o like no seu vídeo, compartilha, manda pros seus amigos. Pra ninguém mais ficar doendo a barriga aí na hora de correr. Se inscreve aqui no canal. Beijo. E aí E aí E aí